Quanto tempo é realista de eu investir o meu tempo para estudar o mínimo necessário, para eu não ser um idiota? Eu acho que se você ler uns dois, três livros importantes aí, você já consegue eliminar boa parte dos erros que eu vejo as pessoas fazendo nos seus investimentos. Acho que o pai rico, pai pobre, para o cara não errar nas finanças pessoais e entender um pouco o conceito. Tem uma escola que eu não me identifico, mas que eu acho que a maior parte das pessoas deveria seguir, que é a escola do John Bogle, de investir em ETFs e tal. Eu acho que esse é um caminho que você não vai ter um retorno acima da média, mas você vai ter um retorno igual a média. Mas eu acho que a maior parte das pessoas se daria bem assim, porque é um mercado muito competitivo. Você está competindo com a gente, você está competindo com outros investidores muito competentes, mas se você quiser seguir uma linha de bater o mercado, leia as cartas do Warren Buffett, entra lá no site da Berkshire Hathaway, que tem todas lá, e daí tem alguns livros que compilam. E aí